Estou girando o assunto agora aqui na nossa programação. Vamos lá, vamos lá. Vini, vem comigo nessa. Uma cena da novela Malhação, da TV Globo, está dando o que falar. Ela mostra dois personagens da trama sendo abordados por um policial militar. E aí, o que deu essa história? Então, a polícia militar de São Paulo não gostou nada, nada dessa cena de Malhação, que é a primeira Malhação ambientada em São Paulo, escrita pelo Calhamburger. E nessa cena, um policial aborda um casal. Este casal, os dois personagens, que são do Anderson e da Tina. O Anderson é um rapaz negro e a Tina é uma oriental. E o policial, policial branco, e tem um uniforme e uma viatura muito parecido com os uniformes e as viaturas da Polícia Militar de São Paulo, aborda este casal e os trata de uma forma muito racista. A gente tem o áudio da Senna, que a gente não consegue passar, mas a gente tem o áudio para vocês perceberem um pouquinho como que foi retratado isso. Posso saber o que o senhor está fazendo com uma menor de idade? A gente é namorado, senhor. Pascoal, o negão está falando aqui que namora com a Japinha. Qual o problema? Resolveu falar agora, Japa? Você não pode falar assim com a gente. E como é que eu tenho que falar, então? Deixa ela, mano. Escuta aqui, não estou falando contigo, rapaz. E mano, é gente da tua cor. Você está louco? Isso é racismo, tá? Ô, Pascoal, isso aqui é desacado a autoridade, não é não? Bora levar isso para o DP? Hein? O negão vai em cana direto, se você não vai quietinho, viu, Japa? Eita, vamos lá. Bom, a Polícia Militar emitiu uma nota repudiando essa cena da novela Malhação. Na nota assinada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo César, a PM diz que a cena generalizou de uma forma não necessária a corporação e que a polícia é formada por pessoas dignas, mães e pais de família que trabalham em São Paulo, diariamente chamados e reconhecidos pela nobreza das ações que realizam. O deputado federal Major Olímpio, que também é policial militar, ele ontem, durante discurso na Câmara dos Deputados, também pediu retratação da Rede Globo pela cena exibida. Edgar. Não pode os maiores ventos de comunicação do mundo levarem uma informação, principalmente a juventude que assiste, que todo policial militar é preconceituoso, é racista, é corrupto. Tentar induzir a juventude, a população dizer se a parte da polícia militar, porque ela é racista, preconceituosa e corrupta, isso é jogar contra a segurança da população. Bom, Edgar, o que eu acho é o seguinte, né, é claro que novela é uma ficção, é uma obra aberta, mas ela também influencia muito a opinião das pessoas. E quem vê uma cena dessa e vê a forma como o policial aborda essas duas pessoas, realmente acaba pensando e acaba achando que são todos os policiais de São Paulo que agem dessa forma. Então eu acho que é importante também uma posição da polícia militar, até para que não se misture as coisas, né? É, é uma dramatização, né, mas uma dramatização que na intenção do autor da novela ali, ele quis dizer alguma coisa. Claro, os excessos que a polícia comete através dos indivíduos, isso acontece, isso é real, que a polícia tem que se retratar, muitas vezes, por uma abordagem indevida, uma abordagem racista, uma abordagem com o uso da força além do necessário, isso a gente já viu acontecer. Agora, o que vocês acham? É uma dramatização de um assunto... Eu acho que assim, sempre a gente vê em filme coisas, policial que é corrupto, que não é, enfim, isso aí é coisa do personagem. O que pode, eu acho, que poderia ter sido, talvez, melhor trabalhado? Quando tem uma coisa assim, do nada, porque uma coisa é você justificar, olha esse policial, ele é diferente de todos, ele é corrupto, ele é racista, ele é uma exceção, entendeu? Mas ali ficou a imagem da instituição toda, né? Normalmente, é isso que, né, no conjunto de vários, você vê que tem um ali que é uma exceção, aí talvez não tenha sido contextualizado. Então, tipo, vem a polícia e a polícia é assim, entendeu? Pode dar essa margem, mas eu acho que, cara, isso aí nunca tem, todo filme é assim, tem um policial que é legal, tem um outro que rouba, tem um outro que é agressivo, tem um que é ótimo, tem um que é brilhante, faz parte de trama ficcional, né? Mas realmente, quando você não tem um embasamento, da onde vem esse policial? O que é? É assim que é a abordagem da polícia? Pode-se ter essa margem aí de que, ah, é assim mesmo. Joga como uma verdade absoluta entre todas as outras. Se essa pessoa é assim também, fora do trabalho dela, se é só quando ela tá com a farda ali. Agora, acho que seria legal, Edgar, num segmento da novela, por exemplo, ter uma punição para esse policial. Pode ser. Da corporação. Acho que serviria até de exemplo, e mostrando que a corporação não aceita esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Quer falar, Augusto? O número de punições de policiais que agem, aplicadas a policiais que agem assim, é muito grande. Sim. E, como toda generalização, também é essa imbecila.